Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Pois bem, depois de uma pausa durante a semana de carnaval, eu estou de volta com os conteúdos aqui no canal, embora hoje, vocês já perceberam, a minha voz está um pouco rouca, eu estou com um resfriado, ou estou constipado, como dizem em Portugal, e realmente não estava sequer previsto eu conseguir gravar este vídeo. Mas de ontem para hoje houve uma melhora significativa no meu estado e realmente eu não poderia deixar de gravar o vídeo esta semana. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para melhorar e vos trazer este conteúdo. Então, eu hoje quero vos falar sobre a melhor forma, ou a forma mais simples, de nós identificarmos se estamos ou não no caminho da prosperidade, nomeadamente prosperidade financeira e material. Ok? Então eu quero partilhar com vocês essa informação, que eu tenho a certeza que será uma mais-valia para as vossas vidas. Antes de iniciar com o vídeo desta semana, se vocês me acompanham a partir do Instagram, vocês sabem que eu publiquei o vídeo Desabafo, onde eu falava sobre um problema que tem vindo a acontecer nos últimos meses aqui no canal do YouTube e, sinceramente, eu não sabia que solução eu iria encontrar. E muitos de vocês sugeriram que eu criasse um canal oficial no Telegram para que sempre que eu publico novo conteúdo, eu avisasse todos os interessados. Então, se você não me acompanha no Telegram, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tanto o canal do Telegram como a minha página oficial do Instagram, para você estar por dentro do meu dia-a-dia e de tudo aquilo que tem acontecido nos bastidores, nos bastidores do YouTube. Ok? Se é a primeira vez que está a chegar ao canal, não se esqueça, faça a sua inscrição, ative o sino das notificações e se costuma acompanhar os meus conteúdos semanais, é muito, mas muito importante que deixe a sua curtida, o seu comentário e que compartilhe ou partilhe o vídeo com outras pessoas. O YouTube não tem ajudado os criadores de conteúdo nos últimos meses, desde que houve uma alteração muito grande no algoritmo. Então, nós estamos realmente com muita dificuldade em chegar a todos os nossos inscritos. Então, se você curtir, se você comentar os vídeos, isso vai alertar ou vai dizer ao YouTube que eu tenho interesse em continuar a receber os conteúdos de luz. Então, isso é muito importante. Então, vamos ajudar aqui a crescimento do canal, o crescimento da comunidade, para que eu continue a trazer novo conteúdo para esta plataforma. Então, vamos lá. Qual é a forma mais simples de nós conseguirmos identificar se estamos ou não já no caminho da prosperidade financeira e material? Este tipo de conceito e este tipo de dinâmica surge depois de eu ter feito uma avaliação, e eu costumo fazer isto quase semanalmente, mas agora que terminou o mês de Fevereiro, eu estive a fazer uma retrospectiva de todos os meus clientes de mentoria, porque afinal é com eles que eu faço os testes de novas técnicas, de novas ferramentas. E compreendi uma coisa e cheguei a uma conclusão. Todos os meus clientes de mentoria que tiveram um crescimento muito expressivo nos últimos meses ou nos últimos anos, na parte financeira e na parte material, tinham algo em comum. Então, eu consegui identificar e consegui fazer aqui este ponto de situação onde todas as pessoas que, de alguma forma, tinham algo presente nas suas realidades, eram pessoas que estavam num caminho realmente de crescimento muito grande e crescimento sustentável. Todas elas tinham essa característica. E você pergunta, Luís, o que é que essas pessoas, o que é que esses seus clientes de mentoria têm em comum e que de alguma forma lhes garante que elas estão no caminho da prosperidade? É algo muito simples. E vou-vos dar aqui um exemplo e vou-lhe perguntar e fazer essa pergunta para você perceber se está ou não nesta condição. Imagine, por exemplo, que você vê um amigo ou um familiar que recebe um valor inesperado em dinheiro. Ou seja, você vê um irmão, por exemplo, que recebe 100 mil euros, 100 mil dólares ou 100 mil reais e compra um carro novo, vai fazer umas férias. O que é que você sente nesse momento? Em relação a essa pessoa. Você sente felicidade? Você fica feliz por essa conquista dessa pessoa? Ou você fica com uma pontinha de inveja? Ah, eu merecia mais porque eu faço mais, eu trabalho mais e ele que não faz nada conseguiu manifestar um valor em dinheiro. A mesma coisa em relação a um carro novo ou uma casa nova. Quando o seu vizinho compra um carro novo, como é que você se sente? Você sente-se feliz por essa conquista do seu vizinho? Ou você fica realmente com esse tiquinho de inveja? E aquilo que eu fui percebendo é que realmente todos os meus clientes que têm tido um crescimento muito sustentável e muito expressivo na área financeira e na material, são pessoas que ficam muito felizes com o sucesso alheio. Com o sucesso das outras pessoas. Isso é algo característico a todos eles, sem exceção. Sempre que eles conhecem alguém, por exemplo, que conseguiu duplicar a faturação da empresa, alguém, por exemplo, que de repente conseguiu começar a construir um império, por exemplo, na parte empresarial, todas essas pessoas ficam verdadeiramente felizes com o sucesso dos outros. Então, o que é que isso indica? Na prática, isso indica que elas estão com a sua mentalidade voltada para a prosperidade. Então, ao verem outras pessoas a prosperar, elas sentem-se felizes porque, de alguma forma, sentem que aquelas pessoas são pessoas certas para ter à sua volta. Ou seja, que elas estão no mesmo alinhamento e na mesma mentalidade da prosperidade que querem manifestar para as suas vidas. E isso garante que elas estão realmente no caminho de construção de maior prosperidade financeira e material. Então, se você quiser realmente identificar se está ou não no caminho certo, observe as pessoas à sua volta. Observe as histórias de sucesso, de familiares, de amigos, de colegas, os aumentos salariais, por exemplo, dos seus companheiros. Como é que você se sente? Se você não se sente feliz, se você sente que é injusto, então você não está no caminho da prosperidade. Isso é algo que eu posso dizer-lhe com toda a certeza. Só a partir do momento em que você começa a celebrar todas as conquistas das pessoas à sua volta, nesse momento você está no alinhamento certo. E você pergunta, Ok, Luís, eu não estou no alinhamento certo. Eu ainda não consigo ficar feliz pelo sucesso das pessoas à minha volta. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que trabalhar na reprogramação das suas crenças. Você tem que mudar a sua postura vivencial e você tem que perceber o que é que está a bloqueá-lo dentro de si que o impede de celebrar o sucesso alheio. Isso é fundamental. E você pode fazer isso através do livro Ser Feliz é Possível, do curso, pode fazer através do curso Sem Limites, pode fazer através do desafio 30 dias para a riqueza que você encontra aqui no canal. Existem muitas dinâmicas, aliás, todos os meus materiais o auxiliarão a remover esses bloqueios. Agora, se você quer realmente perceber, Ok, será que eu estou no caminho, eu tenho feito as técnicas de alinhamento, as técnicas de visualização, afirmações positivas, será que eu já atingi o ponto certo? A forma mais simples é essa. Observe como você se sente com o sucesso de outras pessoas. Você fica inspirado, sente-se feliz com esse sucesso ou você fica triste, deprimido, porque não conseguiu algo semelhante. A partir do momento em que você consegue ter esta dinâmica de autoavaliação, você já pode ter a certeza absoluta se está ou não no caminho da prosperidade. E agora eu pergunto, o que é que você sente quando você vê sucesso das pessoas à sua volta? Sente-se feliz ou sente-se triste ou com uma pontinha de inveja? Partilhe aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para fomentarmos um crescimento e uma reflexão saudável em toda a comunidade. Pois bem, meus amigos, fiquem então aqui por esta semana. Espero que este vídeo tenha agregado valor à vossa vida. Não se esqueça, juntem-se a mim no Instagram, no Facebook, agora no novo canal do Telegram, para não perderem nenhum conteúdo que eu vou publicando de semana após semana. Muito obrigado pelo tempo dispendido a ver este episódio. Espero que tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e volto para a semana. E aí e aí